Você me falou que bipolaridade é como se fosse uma alternância de um estado depressivo, mais desligado, e um estado mais ligado da nossa mente. Qual seria a diferença entre uma pessoa que tem um quadro depressivo, você tem depressão, e você tem bipolaridade? Algo super interessante pensar é que a bipolaridade é essencialmente a depressão na maior parte das vezes. E aqui vem a grande confusão, porque olha só, a bipolaridade mais óbvia que existe, que é o transtorno bipolar tipo 1, alguns chamam de mais grave, mas eu prefiro dizer que ela é mais óbvia porque os sintomas são mais aparentes. Ela demora em média 9 a 10 anos para ser diagnosticada corretamente. Então, entre os primeiros sintomas e receber o diagnóstico de bipolaridade verdadeiro, que essa pessoa realmente tem, 9 anos em média. Isso não é uma estatística só do Brasil, é uma estatística do mundo inteiro. O que acontece nesses 9 a 10 anos? Provavelmente essa pessoa está sendo tratada como depressão unipolar, ou seja, uma depressão não bipolar. E isso gera vários problemas. Quando a gente vai para um tipo de transtorno bipolar mais sutil, que é o transtorno bipolar tipo 2, surge aí uma estatística ainda mais assustadora, que seria o quê? A pessoa demora em média 13 a 15 anos para receber o diagnóstico correto. Nesse intervalo, provavelmente, qual é o diagnóstico errado que essa pessoa está recebendo? Depressão, ou seja, é considerado como depressão não bipolar, TDAH, muito comum de ser confundido, TDAH, principalmente para pessoas que fazem a fase de hipomania, porque os sintomas são extremamente semelhantes um ao outro. E ela vai recebendo o diagnóstico errado, o tratamento errado e com isso acaba prejudicando imensamente a sua vida e dos seus familiares. Questão importante, então, como é que a pessoa vai saber se é depressão ou bipolaridade? No transtorno bipolar tipo 1, a pessoa passa 60% em média do tempo da sua vida normal com humor normal, 30% do tempo em depressão e 10% do tempo em mania, que é essa fase ligada de ativação. Quer dizer que ela passa 3 vezes mais tempo em depressão do que na fase de ativação. E no transtorno bipolar tipo 2, esse número salta consideravelmente. Vira o que? 50% do tempo com humor normal na sua vida, 49% do tempo em depressão e só 1% da fase em ativação, que é aquela fase de hipomania. Olha que dificuldade. Quer dizer que alguém com transtorno bipolar tipo 2, na maior parte das vezes, vai chegar no médico como? Deprimido, em depressão. E não nesse 1% da vida que é hipomania, que é em ativação. Qual seria a diferença entre transtorno bipolar e uma depressão simples? É a fase de ativação. Eu tenho que perceber que essa pessoa não só passa deprimida, mas ela passa essas fases onde ela fica mais ativada, mais ligada ao cérebro. Isso é o que define a bipolaridade. Essa fase de ativação. Porém, para conseguir reconhecer isso, o médico vai precisar ver ao longo da história e da vida toda dessa pessoa procurando pelos sintomas nos quais, ou pelas fases nos quais esses sintomas se manifestaram. Parece algo muito difícil de ser feito. É numa anamnese? Numa anamnese na história. Por quê? Porque na bipolaridade, assim como qualquer outra questão de saúde mental, a gente ainda não tem marcador biológico. Ou seja, não tem um exame de sangue, um exame de imagem que eu vou lá e falar, isso é bipolaridade, isso é TDAH, isso daqui é ansiedade generalizada. Não existe isso na psiquiatria. A gente dá o diagnóstico através de quê? De conversar com o paciente, e é claro, essa é uma conversa guiada, uma anamnese, e a gente vai explorando quais sintomas que tem. E muitas vezes eu preciso conversar também com o familiar, com quem convive junto. Mas tem uma forma da gente salvar isso. Tem uma forma da gente compreender melhor isso. Porque olha o panorama que nós temos agora. Resumindo o nosso panorama, o diagnóstico de bipolaridade demora muito para ser dado. 9 anos em média é tipo 1, 13 anos em média é tipo 2. Na maior parte da vida da pessoa, ela passa em depressão e não na fase ativada. O que define a bipolaridade é a fase ativada. Então como é que a gente sai? Como é que a gente sai dessa sinuca de bico, por assim dizer, como dizem lá em Mindas, né? É que existem características, quando você olha para uma depressão, que te faz desconfiar de que isso é uma depressão bipolar. Não é uma depressão que tem as mesmas características das outras. Essas características eu chamo elas de pistas. São pistas, como se fosse um detetive procurando por pistas. Uma pista só não vai fechar diagnóstico, duas também não. Mas se começa a ter quatro pistas, cinco pistas, você já tem que começar a desconfiar. E imensamente que aquela depressão que você está vendo à sua frente é bipolar e não uma depressão não bipolar. E por que isso importa? Porque o tratamento para depressão simples, não bipolar, atrapalha o bipolar. Então não é uma questão de dar nome, não é uma questão de dar rótulo, não. É o significado. Se a pessoa que é bipolar e está deprimida na fase de depressão, recebe o diagnóstico errado de depressão não bipolar, ela vai receber também um tratamento, que são medicamentos antidepressivos, que vão piorar, na maior parte das vezes, a bipolaridade dela. Então, o diagnóstico certo salva e salva vidas. Por quê? Porque o diagnóstico errado é tratamento errado. E é um tratamento que não só não funciona, como piora a pessoa que é bipolar.